Rui fala, gente, eu me chamo, eu acho que vocês já sabem, Homem-Aranha, então, eu já não tô aqui pra mostrar segredos, porque a gente tá prestes a gravar uma cena, olha ali ó, vou até mostrar rapidamente, aqui tá cheio de câmera já pra mim gravar minha cena, e deixa eu dar um zoom ali, aí caso vocês não estejam vendo ali, é o Tiago Produtor, é o nome dele é Tiago, tem vários Tiagos aqui né, e também tem o Bandido, onde eu vou lutar, eu não sei o que cena que a gente vai gravar, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, então, tudo bem né, tem várias câmeras e vocês vão ver, eu vou deixar meu celular ali parado, enquanto eu vou conversar, então, vamos lá, ok, então a gente vai fazer isso mesmo? Tá bom, gente, acabei de descobrir o que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma cena de luta, agora, e eu acho que isso não vale pra nenhum episódio, mas lembrando, caso vocês queiram ver mais episódios aqui, eu apareço aqui, neste canal, o nome é Tiago, não é onde eu sou né, então, se inscreve aí, que vocês vão ver, eu aparecendo várias vezes aqui, é, atuando, eu já atuei várias vezes, e, pra quem não viu o último episódio, eu tô com esse novo uniforme, é, é, é bem bonito, eu acho, eu achei ele muito lindo, mas então, é, caso vocês gostem desse vídeo, é, eu posso trazer mais vlogs, meus, aqui, de como é, meus dias de gravação, né, neste set, né, nessa cidade, que a gente grava, então, olha aí, essa cidade é bem bonita, eu tô em cima desse prédio aqui, e, eu vou mostrar agora pra vocês, a última coisa do vídeo, eu vou mostrar pra vocês, é, como, eu pulo bem, na verdade, eu acho que eu não pulo bem, é, mas, não importa, né, o que importa é o, tá bom, fiquem aí comigo pulando, Então, gente, eu deixei meu celular posicionado aí, porque agora eu vou mostrar, né, vamos lá, aí, ó, meu celular, deixa eu ver se tá gravando, tá, então, no 3, no já, na verdade, não, eu pulo, Tão bem alto, 3, 2, 1, e... Ui, aaaah!